O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo. Certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Evra era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. Estou vendo umas ruínas à frente. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o vulcão entrar em erupção? Zero. Zero. Está existindo. Pode confiar. É a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. E também o preço do aluguel de uma 4x4. Espera, seria pra 25? Realmente fez uma pesquisa. Você não pode ser o sabe-tudo sempre dela. Aquela é uma ponte que dá pra chamar de um vulcão. Ah, parece interessante. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Pronto. Tá, Garon, só não derruba a gente. Ei, vai devagar. Se mantém no centro. É, vocês aí estão dando palpite de mano. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Vem, nossa. Para o alto e avante. Não vamos atolar aqui. É isso aí. Nossa, é minha coluna. Olha, a marca de pneu. Alguém subiu por aqui. Ei, olhem lá em cima na colina. Tem uma torre ou algo assim. Ah, agora sim. Victor, o que você estava discutindo com o cara da locadora? Ah, seu irmão insistiu pra pegar uma 4x4 com guincho. Então, gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Calma! É. Ei, vai devagar, não. É. Então, Nathan, você acha que o Aver, o Tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram tacar por quê? Por que mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger. As autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a subir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. Vai! E... Não. Ah, pelo menos tentou. Vamos olhar aquela torre. Eu vou junto. Até que tem bom estado pra uma coisa de centenas de anos. É. Com certeza são ruínas da época do Avery. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condon, capitão do Dragão de Fogo, operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigias? Isso não faz sentido. Ah, a casca saiu. Enrolaram alguma coisa em volta da árvore. Ah! 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 Sabiam que nosso carro tem um bus? Ah! Jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Não sei ainda. Ali. Isso vai servir. Uou! Uou! É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza. Preparados? Vai lá. Lá vamos nós. Firme. Firme. Tá vendo, Sam? O pincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Aproveitem a vista, senhores. Uau! Espetacular. Imagine só, você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo agressor. Ha! Ha! Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não. Só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra ficar isolado da sociedade. Poderia escolher um bem pior. Tá demorando pra chegar nesse vulcão. É, paciência. É, paciência. Sabe como esses piratas chegam aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar pro Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando pras estrelas. Ei, você tá ensinando a jogar merda? Para, para! Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. Missão da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, não é? É. Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. É. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 É isso aí. Uma torre grande no vulcão. A gente está quase lá, hein? Não estou criticando, mas o Avery gastou toda essa grana em torres. Gostava ter colocado um parafeito para aqui. Eu vou dar uma olhada por aí. Então, quanto deve para o Alcazar? Ah, metade. Metade do quê? Bom, ele só sabe do roubo do Gunsler. Que foram 400 milhões. É, mas se a teoria do Neyser está certa, tem muitos roubos no lugar. É, você deveria ter falado que era 200 mil. Nunca se fala dos parceiros, enquanto um trabalho vale. Eu não queria ser bem um parceiro dele. Pessoal, a gente vai encontrar, pagar esse maluco e ainda vai sobrar bastante. Acredito. Segura firme, garoto. Eu te peguei. Vamos, vamos. Você está bem? Já tive melhor. Nos tira daqui, garoto. Segura firme. Arve Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vozes e a suas mulheres. Calma, garoto. Calma. Foi divertido, né? É. Com certeza vou contar essa para o meu psiquiatra. Você tem psiquiatra? Não, mas depois dessa vou ter. Ah, vai pessoal. Que exagero. Estava tudo sob controle. Ah, se segurem aí. Ah, até que não foi tão ruim. É, eu estou até meio decepcionado. Só um pouco. Agora, vamos achar a entrada. Vamos pegar o nosso tesouro, pessoal. Ah, não dá para entrar por aí. Sam, me ajuda aqui. Sim. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem alguma coisa aqui atrás. Sam? É. Vamos lá. Droga, tem uma parede. Tá, vamos dar uma olhada. Cuidado com essa coisa, garoto. Vamos fazer o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Rápido, vocês dois. E ele foi. Sam, espera aí. Vamos. Nathan, Victor, por aqui. Ele parece animado. Tem razão de estar. Nossa. Incrível. Mas não estou vendo um tesouro. Pessoal. Estou indo. Vem ver isso. Ah, São Dimas. Quanto tempo? Bom, o que temos aqui? Mais símbolos. Aí está o nosso Avery. Thomas Tew. E esse é... Esse é Adam Baldritch. Esse é Joseph Forell. E esse é Richard Wundt. Hum. Capitães piratas. Beleza. Talvez essa sua teoria dos piratas não seja tão mirabolante. É certo. Então... Vamos ver qual é o truque dessa vez. Tem que apertar o botão? Acionar alguma coisa? Talvez. Talvez. Um dos braços ou... É. Vai lá. Qual é? Rapazes. Depois de cutucarem o coitado do São Dimas, acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. O trapézio só pode ser o vulcão. A coroa é a baía do rei. Achamos um mapa, cavalheiros. Victor, você é um gênio. Ouviu isso, Nate? Gênio. Tá, tá. Ok, se estamos aqui... Essa torre se alinha com o símbolo do Avery. Ok, e os outros símbolos... Devem ser as torres da época do Avery. É. Quer dizer... Nosso tesouro deve estar numa delas, certo? Mas em qual? Eu vejo doze torres. Ei, Victor. Hum. Você não começou a fumar cigarro por acaso, né? Não fomos os primeiros a chegar aqui. Ah, vai, Bulma! O chão! Ele que está manida! Ah, yeah! Estão bem ligada! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Isso aqui! Nossa! Só esses? Pô, esperamos que sim, tá bem? Sim, sim, tô bem. Sam? Sim, aqui? E aí, o que tá fazendo? Só confirmando uma suspeita. Merda. Olha isso. Eles descobriram as torres também. Localizações, símbolos, esquemas... Tá, e agora? E agora? Nos ferramos, porque nós somos só 13 e sabe-se lá quantos eles são. E já saíram na frente. É, mas eles ainda não sabem qual é a torre. Ótimo, Nathan, porque nós também não. Sabemos sim. Olha, tem uma fenda aqui. Logo, ali tem uma igual. Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui. Merda. Ah, mesmo assim, dois já é melhor do que 12. Certo. Eu fico com essa torre, você e Sully ficam com a cara. Não, 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 não. Os capangas do Wraith já estão nas torres agora. Exato. E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles, temos que nos separar. Sam, só espera um segundo. Nate, ele tá certo. As torres estão em pontos opostos na Baía do Rei. Droga. Se você der de cara com o Shoreline, chama a gente, ok? Até mais. Vamos, Nate. Temos que ir logo. Sim. Iis, hein? É, porra! Temos que irá em todos. Temos aqui, como até outros minutos. Temos oi pôr, está aqui. E logo, vamos. Temos que irá numa história. O que é isso?